Chegamos ao ponto que não dá mais a pressão Já deu, não estou feliz E você já percebeu Não é egoísmo Mostra que não sou eu Não vou atrás de você Não quero me perder Pare de se fazer de vítima Me atacando assim Acho que eu descobri Você realmente é É tarde demais Te tento sinais Agora não preciso mais de você Então vai embora, tem que ser É tarde demais Te tento sinais Agora não preciso mais de você Então vai embora, tem que ser Tchau, tchau Tchau, tchau